Oi gente, trago mais uma vez a pedidos a girafinha feita com papel e dessa vez eu fiz mãe e filha eu sou a Lê da Artes e Reciclagem já vá se inscrevendo aí no canal se você quer aprender a fazer animais com papel reciclagens e coisas bem interessantes tem aqui no meu canal, tá bom? essa é uma ideia minha que hoje está fazendo o maior sucesso então vamos lá para o passo a passo eu peguei pedaços de isopor, você pode pegar papelão o que você quiser para fazer o molde, é muito simples, muito fácil o importante é você saber moldar com as mãos, moldar os papéis e amassando, pode ser qualquer papel eu uso jornal, livro velho, revista, papel de conta que você joga fora eu vou preenchendo e vou dando o formato da girafa veja como é simples e bem fácil e barato gente o mais importante de tudo é que é bem barato, você não gasta quase nada isto é que é muito importante aqui no meu canal aqui você encontra reciclagens baratinha gastando muito pouco e com materiais que você tem em casa que eu tenho certeza que você tem e você joga no lixo quase todos os dias então é muito importante você seguir aqui e assistir sempre o passo a passo eu não estou falando só para ganhar seguidores eu estou falando porque é importante gente tem muitas pessoas que estão ganhando dinheiro assistindo meu canal aprendendo comigo a reciclar por isso que eu falo que é importante você assistir o vídeo todo e aprender comigo a reciclar vejam como é fácil moldar com papel eu coloquei o arame, como vocês estão vendo o arame fica fácil também de você colocar o formato que você quiser as pernas e o pescoço também e vou enrolando o jornal e vou colando com cola quente ou então colocando a fita crepe tem muitas pessoas que dizem que tem muita vontade de fazer mas não tenta porque acha que não vai conseguir mas se você não tenta como é que você sabe se vai conseguir ou não é muito importante você tentar você pode errar a primeira, a segunda, da terceira em diante eu tenho certeza que você vai conseguir sim vejam que eu estou colocando o papel alumínio o papel alumínio é muito fácil de você moldar se você não tem o papel alumínio você pode fazer sem, só com o jornal mesmo mas o papel alumínio é mais importante porque você molda bem mais fácil eu já fiz vários sem o papel alumínio também é um pouquinho mais difícil mas dá para conseguir fazer vejam os outros animais aqui no canal que eu já fiz eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês mas tem de todos os jeitos que eu fiz aqui de todas as formas para facilitar quem não conseguir de uma forma consegue de outra olha só o formato da girafa como já está perfeita está ficando linda, né gente? e esses animais com papel estão fazendo maior sucesso nas redes sociais estou recebendo muitas mensagens muitas encomendas por isso que eu falo para vocês que eu tenho certeza que vocês também conseguem fazer para ganhar um dinheirinho extra pronto agora, gente, é só fazer a papietagem eu faço a primeira papietagem com papel higiênico porque ela está muito mole ainda então eu acho que primeira camada é melhor fazer com o papel higiênico com a cola caseira a cola que eu já ensinei aqui para vocês no canal e com o pincel vou bem de leve dando batidinhas molhando o papel e deixo secar porque o papel quando seca fica um pouquinho mais resistente, né? então fica mais fácil de você fazer a papietagem com as mãos colar jornal o papel que você tiver na sua casa revista então, olha aí já secou e agora eu vou fazer a papietagem com jornal como eu falei o papel higiênico quando seca fica um pouquinho mais durinho mais resistente facilita mais o trabalho agora eu posso fazer a papietagem com as mãos e essa papietagem aí os papéis são bem pequenos como vocês já viram não faça com papel grande que não fica o acabamento muito bom e aí agora é uma paciência, né? é uma terapia vai colando pedaços por pedaços e vai alisando bem para não ficar as dobras molha bastante com a cola e eu resolvi encher mais aí essa parte da coxa da girafa coloquei pedaço de papel higiênico artesanato é isso aí, gente é criatividade, tá vendo? eu vi que ela ficou muito magrinha e eu quis colocar um pouquinho mais de enchimento aí nas coxas dela aí coloquei o papel higiênico e vou fazendo a papietagem eu fiz questão de mostrar para vocês aí essa parte porque às vezes você dá o formato acha que está tudo acabado que não ficou legal mas aí você consegue recuperar ela já secou eu fiz cinco camadas cinco camadas de jornal foi o suficiente para deixar ela bem durinha eu coloquei umas três deixei secar e depois fui colocando mais e agora eu estou fazendo a filha, né? a filhinha da girafa é o mesmo processo acabou o papel alumínio eu não quis sair para comprar então eu estou mostrando para vocês que podem vocês podem fazer sim sem o papel alumínio eu envolvi com o papel higiênico que foi a mesma coisa e agora eu vou fazer a papietagem já formei ela toda vou fazer a papietagem a primeira camada com o papel higiênico a mesma coisa que eu fiz com a mãe e depois dessa camada aí do papel eu fiz a papietagem nela toda também e olha aí já secou, né? a primeira camada, né? do papel higiênico e agora eu vou fazer a papietagem com folhas de caderno como a folha de caderno é mais fina eu fiz sete camadas nela deixei secar e agora eu estou passando a massa corrida o mesmo processo da mãe, tá? a mãe também passei massa corrida passei duas camadas em cada e lixei bem depois que secou eu lixei as duas é importante que você lixe bem para ficar um acabamento bem legal e depois eu fiz a cabeça com a massa de biscuit a massa que eu já dei aqui a receita no canal para vocês é só vocês procurarem eu vou deixar na descrição também então eu fiz moldei a cabeça toda com a massa de biscuit é muito fácil também de moldar é só você pegar uma foto e ficar olhando a girafa e ir fazendo passei cola para segurar bem a massa de biscuit e fui moldando a carinha dela coloco aí dos lados para ficar cheinha tem aquela parte alta de cima como eu falei é só você ir olhando uma foto de uma girafa coloque sempre do lado de você assim próximo para você ficar olhando eu não precisei porque eu já tinha feito uma e já sei mais ou menos como é peguei pedaços de isopor e vou fazer com a massa de biscuit a orelha e aqueles chifrezinho que tem eu fiz assim nas duas mãe e filha estou colocando o biscuit no isopor para fazer a orelha e o chifre também pronto já fiz e agora eu vou fazer o nariz com o palito pronto gente é muito fácil agora é só colar a orelha e o chifre com a cola e o biscuit já colei eu peguei esses olhos também aqui de animais e coloquei eu achei que ficou perfeito ficou lindo e a carinha dela está ficando linda né gente perfeita mesmo muito fofa olha aí mãe e filha elas estão prontas para pintar estão lixadas e prontas muito linda né gente olha que fofa já está linda assim né muito fofinha vamos pintar eu fiz uma mistura gente de um amarelo aqui amarelo pele com amarelo ouro essa daí é a tinta de tecido e eu fiz uma mistura com a outra que é PVA e eu fiz essa mistura e eu achei que a cor ficou muito linda ficou perfeita porque girafa tem elas não são iguais né tem umas que é um amarelo mais escuro outra mais clara e assim também são as pintinhas dela né as manchinhas elas não são iguais eu já pesquisei na internet elas são elas pegam a genética das mães né aí tem umas que são bem diferentes tem umas que são quadradinhas tem outras que são oval redonda enfim as girafas são muito fofas são lindas e chiques né foram duas demãos de tinta eu passei a primeira deixei secar e passei a segunda assim eu fiz na filha também ela está ficando muito fofa gente olha a cabeça dela que coisa linda muito perfeita muito delicada muito linda pronto já estão secando mãe e filha estão prontas para receber a nova pintura agora pronto gente agora estou fazendo as manchinhas dela eu não precisei riscar eu fui fazendo aí e deu super certo e ela ficou linda olha que coisa fofa gente parece real parece de verdade ficaram lindas muito lindas ninguém diz que foram feitas de papel é isso aí uma ideia mais uma ideia da lei da arte de reciclagem compartilhe esse vídeo aí com seus amigos eu tenho certeza que alguém está querendo fazer para ganhar um dinheirinho extra e você compartilhando vai fazer bem para a pessoa e para mim também tá bom olha que perfeito gente que fofa para você enfeitar sua casa aniversário para decorar jardins muito linda né eu me apaixonei linda linda é isso aí gente muito obrigada por assistir e aguardo o próximo vídeo fica com Deus tchau 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 tchau